Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Siqueira. Eu sou o Panda Mendes. E este é o Pó de Estreias, nosso podcast semanal em parceria com a UCI e a Multistúdios para te falar tudo sobre as estreias da semana e, de quebra, te apresentar pessoas incríveis que trabalham com entretenimento, cultura pop, cinema, universo da arte. A diversão com cinema dá trabalho. Dá trabalho, graças. Isso, dá. E tem gente por trás das câmeras, na frente das câmeras, dublando as coisas que estão nas câmeras e comentando os pós-câmeras. Como a Ana, maravilhosa, do Narrativa Feminina. Oi, gente. É um prazer estar aqui. As pessoas chegam tímidas, e a gente acaba que estão comprando a vida inteira. Ai, obrigada pelo convite, gente. É um prazer enorme estar aqui. Imagina. É um prazer pra gente receber você. Vou dizer pra você que a primeira coisa que me atraiu no seu perfil, não sei quando eu te conheci, mas na vida, foi porque já tem um tempão, né? Tem, tem um tempão. É o arroba, cara. O arroba é muito bom. É, Xaxa. Narrativa Feminina é muito bom. Sério mesmo? Eu acho corajoso em se tratando da internet que conhecemos. Obrigada. E eu já queria começar perguntando isso pra você. De cara. De onde veio essa coragem do Narrativa Feminina? Tá bom. Vamos lá. Vou te falar que, por muito tempo, eu quis mudar. Sério? É. Sim, olha aí. Justamente porque, quando eu comecei a criar conteúdo, né? Tipo, eu fui lá e... Vamos dar o contexto. Tá. Oi, meu nome é Ana. Começa daí. Oi, meu nome é Ana. O Narrativa Feminina, ele cresceu na faculdade. Tá. Com um projeto da faculdade. No meu primeiro período, que o meu professor de inovação e criatividade, eu sou formada em jornalismo, ele falou assim, vocês têm que criar um projeto de vocês. Aham. E aí, eu criei o Narrativa Feminina. Por quê? Porque em 2018, Greta Gang foi indicada a Oscar de Melhor Direção. É sobre referência. Entendi. E já tinha um bom tempo que uma mulher não tinha sido indicada a Oscar de Melhor Direção. A última, antes da Greta, foi a Catherine Bigelow, que ganhou, né? E tudo mais. Então, já tinha muitos anos. E aí, a discussão voltou pra internet. Cara, a gente não tem mulheres sendo indicadas a Melhor Direção. Exatamente. Filmes dirigidos com mulheres não têm visibilidade nas premiações. E aí, foi quando essa discussão chegou até mim. E aí, eu comecei, né? Ali, eu já escrevi algumas críticas, alguns textos pro site de Um Amigo Meu e tudo mais. E aí, ali, eu comecei a questionar também a minha visão do cinema e o fato de eu não assistir filmes dirigidos por mulheres. De eu não pensar, né? Das pessoas por trás do filme. De não ser um item de escolha, né? Exato. A pauta veio toda, né? Exato. Da criatividade. Aí, eu comecei a pensar também na representatividade feminina, né? Então, se eu não assisto muitos filmes dirigidos por mulheres, quem são as mulheres que eu estou assistindo, né? Aham. Né? Cadê a representatividade feminina? Eu também... Você fez uma terapia, você com você mesma. A Greta, eu e mudou minha vida, gente. Abriu a sua cabeça, assim, ó. Ela mudou a cabeça. O Lady Bird, ela mudou a minha cabeça. E eu comecei, gente... E aí, eu falei, é, realmente, né? Tipo, eu questiono muito a representatividade feminina. Talvez eu tenha que parar pra pensar que eu não encontro personagens femininas que me abracem, né? Que abracem minhas questões. Totalmente. Porque eu não estou assistindo filmes feitos por mulheres. Então, foi isso, né? A Greta que mudou a minha vida, gente. Eu comecei a ficar reflexiva. E aí, eu falei... A Greta faz essas coisas. Ela faz essas coisas com os filmes dela. Pois é. E aí, eu fui atrás de procurar perfis de cinema que falam, sobre isso. E não achei muitos, né? Assim, o único que eu tinha, assim, na época, é o Mulher no Cinema, né? Da jornalista Luisa Pécora. Incrível, maravilhosa. E é um site, né? Ela foca mais em site e tudo mais. Não é criação de conteúdo, né? E eu falei, bom... Temos o problema. Temos o espaço. E temos uma pessoa aqui disponível pra fazer. É. E aí, o meu professor falou, agora vamos pensar no nome. E aí, gente... Criar nome é um saco, né? É horrível. Coxinha é nerd. Não tem coisa pior, gente. A gente foi muito... Gente... Meu amor. Exato. E aí, narrativa feminina veio, porque eu queria falar sobre narrativas femininas e tudo mais, né? Eu, mulher e tudo mais. O nome é muito bom. Muito bom. Porque eu acho que ele... Estou impressionada, porque eu nunca nem que me falou isso. Mas tudo bem. Então, mas eu acho que esse nome, ele já abre um diálogo. Porque quando você entra no seu perfil, e eu acho que essa é uma diferença, por exemplo, de você ter o seu nome no arroba. As pessoas esperam que, quando tá no seu nome, que você fale sobre... Sua vida. O que elas querem. Não, e além da sua vida, que você fale sobre o que elas querem. Você delimita um parênteses ali no seu perfil. É, e não se limita só à narrativa de pessoas do cinema, né? Não, sim, exato, perfeito. E quando você não fala sobre ninguém, você tá falando sobre a sua própria narrativa. E se você quiser falar, por exemplo, sei lá, de como foi a Margot Robin, era uma vez em Hollywood, no filme do Tarantino. Eu posso falar? Ainda é narrativa feminina. Ainda é narrativa feminina, exato. É perfeito esse nome. Foi aí que eu comecei a pensar sobre isso. Porque antes, eu achava que me limitava. Porque assim, de fato, limita. Mas eu comecei a olhar pra uma outra perspectiva, essa alimentação. Porque quando eu fui crescendo, né? Fui crescendo conteúdo, né? Fui criando e tal. Eu comecei a pensar, putz, eu só tô falando com mulher. Nunca foi meu objetivo falar só com mulheres, porque o meu conteúdo é pra todo mundo. Ah, sim. E principalmente pra homens que precisam entender como é que a indústria cinematográfica funciona também e tal. Então, meu conteúdo é pra todo mundo. Só que aí, eu tava enxergando ali que meu conteúdo não enxergava em todo mundo. Né? 90% do meu perfil é feminino. A resistência também, né? A ver algo de narrativa feminina. Um homem, né? Eu começo a falar. Se eu começo a falar, isso aqui é mulher. Ah, sim. Óbvio, tá ligado? Eu falo até pro fanda. Quando eu tô gravando, assim, que eu começo algum vídeo falando. É que nós, mulheres... Aí eu paro e falo, cara, não, preciso fazer outra frase. Porque só essa daqui sai 100 pessoas, assim, ó. É horrível. Pois é. E aí, eu comecei, putz, mas será mesmo que é uma boa ter esse nome? Que não sei o quê. E eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa bissexual. Então, eu também falo pra minha comunidade de LGBTQIA+. E aí, também, né? Tinha questões de abraçar pessoas não binárias também. Sim. Então, eu comecei a refletir, né? Nossa, será que esse nome é bom mesmo? Não tô atraindo tanta gente assim. E aí, eu falei, quer saber? Quer saber? Talvez seja isso. E aí, eu comecei a direcionar o meu conteúdo realmente pras mulheres. E eu fui crescendo cada vez mais. É isso. É uma das comunidades mais fiéis. Mais fiéis, sim. Eu amo. Eu parei de me preocupar em querer alcançar todo mundo. E comecei a direcionar pra quem está ali me apoiando. Sim. Pra quem está ali comigo. É isso. Então, eu tô nem aí. Eu começo falando mulheres do que mulheres. Quem quiser, quem se sentir confortável. Você tá se incomodando com eu falar mulheres? O problema não é meu. Exato. É a terapia. Esse é o problema, né? Exato. É isso aí, quer saber? Mulheres também pode ser universal. Sim. Né? Falar mulheres também pode ser universal. Pode aprender todo mundo. Pode falar com todo mundo. Se você não entende isso, o problema não é meu. Tô aqui fazendo o que eu tenho que fazer. Se quiser, a gente encaminha o telefone da terapia pra galera fazer também. Exato. E aí, foi aí que eu comecei. Quer saber? É um nome. É um bom nome. É um nome que eu também consigo afastar em céu. Eu consigo afastar machistas e mistógenos, tá? Aqueles nem vão entrar ali, gente. Não. Olha, é muito raro. É quando um vídeo meu realmente fura bolha. Né? Eu tenho muitas amigas criadoras… E você gosta quando fura bolha? É, olha, às vezes eu me divirto. Às vezes eu fico meio… Barbie, pra mim, furou muito bolha. Ah, a minha também. Bridgerton também furou muito bolha. E eu tô até hoje catando os caquinhos da terapia. É. De furar bolha. Assim, eu sou uma pessoa que… Eu consigo, né? Eu consigo administrar bem, porque eu penso assim. Eu vou responder até certo ponto. Responder principalmente a minha comunidade. O restante vai ficar falando lá sozinho. Ah, não. Dá duas horas de vídeo e você já entrega pra Deus. Você já entrega pra Deus. E fica lá. E até tem um meu que viralizou. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. O povo tá lá. Tem gente que reclamou até hoje. É isso? Eu nem leio direito. Aí começou a reclamar. Eu sou muito bem lidada. Eu sou bem com isso. Os comentários reclamando assim que eu preciso… Mas isso é de qual mesmo o conteúdo? Exato. É do que? Estão reclamando aqui. Exato. Aí eu vou ver de um conteúdo, tipo, de seis meses. Que o povo ainda tá lá, ó. Eu vi, galera. Eu tô em outra. Sabe o que eu faço? Eu dou atenção. Quando vem alguém com hate… Não sou fofo. É fofo. Não escreve como não sou fofo. Ela fala que eu sou fofo. A pessoa reclama absurdamente. E aí eu só respondo. Como assim? Ai, gente. Juro. Um banzo na cabeça da pessoa. E aí a pessoa… Ou ela tem… Na maioria, às vezes, ela tem preguiça. E aí ela paga o próprio comentário. Ela tem preguiça de reexplicar, sabe? Mas ela diz como assim? Assim, a pessoa faz um textão. Como assim? Ela, no mínimo, precisa reler o que ela escreveu. Pra relembrar. E aí ela vai explicar de melhor. Então, assim, quando a pessoa explica melhor, ela já explica mais branda. Porque aí ela pensa sobre o teor que ela tava colocando ali. Então, eu só faço isso. Ela duvida de si mesma, né? Exato. O meu dedo até tenta. Eu vou no como assim você tá falando isso? Mas ele vai embora. Vai embora. Ele não para aí no como assim. Eu só paro no… Cara, se você for no meu Instagram, vários posts vão ter um como assim exatamente sobre isso. É que eu sinto que tem um teor agressivo ali, ou sacástico. Sim. Eu poderia. Posso aderir? Por favor, eu espalho isso. Como assim é seu. Eu não consigo. Eu faço votos. Cara, não ganha força. Não ganha força. Então, essa semana, eu até fui ver no seu perfil, se você já tinha assistido ao filme. Já confirmei com você ali, você assistiu. É assim que acaba. Você já leu o livro ou não? Nunca leu o livro. E aí, o filme chegou no cinema, tá dividindo opiniões, um monte de gente achando isso. E eu quero saber o que você achou do filme. Olha, eu achei um bom filme. Com ressalvas. Eu não acho que seja um filme perfeito. Mas eu saí com mais com saldo positivo do que negativo, assim, sabe? E é isso. Tem uma questão que as pessoas têm me perguntado, né? Que gira em torno do filme. Eu vi você falando nas redes sociais. Se o filme romantiza abuso e violência doméstica. Eu não acho. Eu também acho que não. Eu não acho. Faz parte da história, né? A forma com que é contado o abuso. Sim. Eu acho que é um filme que ele... Ele fala sobre violência doméstica e tal, e abuso. Mas ele tem uma certa resistência em abraçar isso por completo. É como se é uma história que tem isso, mas não quer ser uma história sobre isso. Isso me incomoda um pouco. É, mas eu vi... Eu também não li o livro ainda, não. Isso também me deu um... Assim, eu fui ver sobre. Fui falar com quem leu. E pelo que eu entendi, a história é a da mãe da Colin Hoover. E ela quis focar na superação. Porque é a história da mãe dela. E tem uma questão de perspectiva ali também, né? A narrativa do filme, ela caminha pela perspectiva que se transforma durante o filme. É. Ela acreditava em algo que não refletia a realidade. Sim. Então, a forma que ela absorveu aquilo... Não, tá tudo bem aqui na minha vida de casal. E, de repente, aquilo mudou. Porque ela foi ganhando mais conteúdo sobre isso, foi refletindo mais sobre os sofrimentos da vida dela. E aí, ela começa a alterar a visão dela e quer alterar a própria vida. É. É, se é uma história que foca mais na superação, eu acho que o filme, então, pecou um pouco. Porque ele passa muito tempo ali no relacionamento e pouco no pós. É. Eu acho que tinha que ter mais do pós. Quando ela diz... Quando ela cai a ficha dela, quando ela vê a verdade, ela enxerga a névoa, né? Que tava ali sobre ela, cai. E ela vê, putz, eu tô numa relação abusiva. É tudo muito rápido. É tudo muito rápido, né? Então, eu acho que ali, essa parte, gente, devia ser um pouco menor e focar mais no pós, né? E eu acho que devia ter tido conversas, né? Da personagem, do protagonista, uma conversa assim, mais honesta com a mãe sobre isso, né? É, isso eu senti falta mesmo. A conversa foi muito rápida com a mãe. É, uma conversa feminina, exato, sobre isso. Entender por que que ela, né? Que ela se viu naquela situação. Sim. E por que ela conseguiu sair? Por que ela conseguiu quebrar esse ciclo de violência? É, o que foi que motivou, né? Pra ela ter esse... Exato, ela quebrou o ciclo, né? De trauma, de violência pra filha. Por que que a mãe dela não conseguiu? O que que aconteceu? O que difere as duas histórias, sabe? Eu acho isso interessante. Não, foi tão rápido esse diálogo que ele foi, tipo, na porta de casa. Exato. Ele foi tipo, oi, tudo bem? Só te perguntar um negócio. Não, é, eu conversei com ela saindo do cinema, é isso. Eu falei, cara, eu tenho certeza que no livro é um capítulo dedicado a esse papo, pelo menos um ou dois capítulos de cada esse papo. É, não sei, me disseram que tem algumas coisas que são muito mais detalhadas no livro. E que aí no filme ficou bem resumido. As lembranças dela sobre os acontecimentos no casal dela, é o que eu não quero dar spoiler. Quando cai a nuvem, né? Quando, é, esse revisitar dela é mais denso. Porque aí ela fala, peraí, não é bem assim, é daqui de outro jeito. Eu lembro disso, eu tava travando. Fechamos que é um bom filme, poderia ser melhor. Então, uma coisa que eu ia falar é que o filme é assim que acaba, é dividido em dois, o livro, né? É assim que acaba e é assim que começa. A parte do pós é todo outro livro. É o vem aí. Mas é complicado, a gente vai esperar o ah, não, mas o próximo vai falar sobre isso. Mas aí eu não sei se eles vão adaptar o próximo, eles têm que entregar uma história. Com certeza. Mas com certeza vai. É, com certeza. Com certeza vai. Tá indo bem na bilheteria, né? Mas enfim, eu não acho que romantize, porque é isso, né? Quando ela percebe, ela sai daquela relação, ela se afasta, ela pede divórcio, e ele não aparece mais no filme, né? Então assim, não... E a gente também tem que entender, né? Porque é meio que um spoiler, mas ele participa ali do parto, talvez as pessoas achem que romantiza por causa disso. Mas ele vai ser sempre pai da criança, né? Exato, as pessoas acham que é muito simples. Você sai de uma relação abusiva. Cara, era a pessoa que ela mais amava, era uma pessoa que ela amava muito. Como é que você, né, expulsa alguém da sua vida, você termina ali, né? Ah, tchau, vai embora. Encerra ali. Não é fácil, assim. Sabe? E ele é um cara que tem lá os traumas dele, sabe? Mas ela encerrou. Assim que o momento que ela percebeu, ela encerrou. E ele foi embora. E sem agressividade, né? É isso que eu achei mais delicado. O encerrar dela, a relação dela com ela, tipo... Acabou. Mas é. Eu gostei disso. Mas é isso. Mas se é um filme que fala, né, sobre violência doméstica e abuso, como a gente não tem uma cena de denúncia, é importante a gente ter mais cenas dedicadas a isso, a essa discussão. É que fica muito no lúdico, né? Tipo, poxa, ela não denunciou, mas aí ela continua tendo uma boa relação com ele, mas existe um limite, porque ela não tá com ele. E aí você fica, tá, então ficou tudo bem? É a primeira história da humanidade que fica tudo bem? É. Pra uma pessoa que só viu o filme, eu entendi que ele não fez parte da vida delas. Que, tipo assim, eu sei que tem um segundo. Que existiu uma quebra. E que eu descobri que ela consegue negociar com ele, né? Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Mas eu fiquei sabendo que no segundo livro, acho que ela não deixa ele ficar sozinho com a filha, uma coisa assim. Mas pra uma pessoa que só viu o primeiro filme, eu entendi que ele não faz parte da vida delas. É. Ele não é presente. Ela largou, né? Ele deve pagar uma pensão boa, né? É. Rico, médico em Chicago. Exato. Mas que ele não deve fazer parte. É, Boston. Tudo é melhor em Boston. Mas que ele não é presente. E é isso. E pra mim, eu quero acreditar, tá bom assim. É isso que eu entendi do filme. Mas eu acho que é correta essa interpretação. Não li o livro, vi o filme. E a conclusão que eu cheguei foi essa. Exato. Se eu preciso que os leitores venham até mim e explicar todas as entrelinhas que o filme não me entregou, o filme claramente falhou. Exato. É isso, né? E o filme não pode ser feito só pros leitores, né? Sim. Uma adaptação não é feita só pra leitores. Mas eu amei o filme. Quero só reforçar, porque agora pareceu que eu fiquei tipo, ih, não gostei do filme. Gostei do filme. É, eu também gostei do filme. Eu gostei. Eu não estou me desmentindo. Me chorei também. Chorei, tá? Chorei. Fiquei com um pouquinho de ranço dos fãs. A Cris me levou pro cinema nesse dia falando o seguinte. Vamos no cinema ver um filme que vai provar que você não tem um relacionamento tóxico em casa? Claro. Por favor. Motivações. Qualquer coisa. Motivações. Nossa, mas com essa motivação aí... Eu fiquei com um pouquinho de ranço do fandom, porque eu fui na primeira sessão na quinta-feira. Errada. E aí, como não leitora do livro, eu fui muito errada. Fui garota. E aí a sala era toda de leitores. Galera com livro, fazendo selfie com tela, essas coisas. Beleza, eu já sabia que podia vir alguma coisa ali. Ah, ele tem a torcida organizada. Gente, sim. De todas as cenas. Então eu sei que vai acontecer uma coisa muito especial, porque todo mundo fica... Ai, meu Deus, é agora. Mentira, jura? Não, pior. Gente, que experiência. Primeira cena que o Atlas apareceu... Não vamos dar spoiler aqui, tá, gente? Mas na primeira cena que o Atlas apareceu, eu não sabia quem era ele. Tipo, só depois que você vê a tatuagem... Ela não se ligou na mão, na cicatriz da mão. Mas você sabia porque teve reação, né? Porque quando ele botou a mão na mesa... Todo mundo... Meu Deus. Ok. Aí tinha atrás de mim um casal. Atrás de a gente um casal. E aí o namorado falou... Ela não ouviu isso. O namorado falou assim... Mas por que tá todo mundo comemorando se ela tá com outro cara? Aí a namorada respondeu... É porque ela vai ficar com ele no final. Ah, legal. Bacana. Bacana. Obrigada a todos. Bacana. Beijo, Brasil. E eu tava num dia de bode. E você que não sabia nada? Nada. Eu sabia tudo antes de terminar. Não, você descobriu ali. Não foi descobrir. A gente só foi... Mas ok. Ok. Garotiei. Não era pra eu ter escolhido a associação. Entendeu? Fui muito errada. Mas tá tudo certo. Eu amei o filme que vem e é assim que começa. Isso. Mesmo assim, ó... Mesmo assim, a gente gostou do filme. Gostamos. Que bom. Achei que foi um bom filme. Eu acho que normaliza uma conversa. É. Eu acho que abre uma interrogaçãozinha na cabeça de muitas mulheres. Cara, e é muito legal saber o quê? Sai junto com o Deadpool. Porque um ganha o marketing do outro, sabe? Um nada na abraçada do outro. Isso tá sendo mega criticado. Pô, mas eu achei maneiríssimo. É outro parênteses. Tem muita gente falando aí. Não sei pra que o Hugh Jackman tá indo no negócio de é assim que é caso. Caraca, por que não? Juro. São amigos. Porque o povo reclama. As pessoas gostam de reclamar. Como assim? Viu? Como assim? Então tá bom. Ai, não quero elaborar. Pronto. Eu não quero falar com você agora. Vou apagar no comentário. Vou apagar meu comentário. Bom, é assim que acaba. Está em cartaz na UCI. Boa. No momento que esse podcast está indo ao ar. Então, se você ainda não assistiu, com todo esse levantar de bola aqui, vá assistir para tirar suas próprias conclusões. E aí depois corre lá no Narrativa Feminina para ver o que ela achou, porque ela não postou ainda. Não postei, mas vou postar. Entendeu? Ela prometeu aqui. Os seguidores cobram assim, ao vivo, né? Escreve o roteiro ontem. Então, vem aí. Talvez quando esse vídeo aqui, quando o podcast estiver saindo, é sexta-feira que sai. É. Já vai ter saído. Já vai ter maior tempão, já. Isso. Já vai estar muito no ar. Há muito tempo. E agora? Essa semana, temos boas estreias, que já já a gente mostra para vocês. Temos novidades no pod estreias. Novidades no formato do pod estreias. Mas antes disso, eu quero entender melhor sua relação com o cinema. Sim. Então, te farei uma pergunta, que é o nosso quadro sem vinheta do canal. É muito bom o quadro. A gente já poderia ter feito a vinheta. Mas virou o quadro sem vinheta. É. É uma vibe. Eu acho. É conceitual. É conceitual. Inovador. Inovador. É histérix. Eu quero saber se você tem uma história fofa, divertida, legal, inesquecível com o cinema. É. Bom, a gente já estava cantando essa bola aqui antes, né? E como eu estou com a minha blusinha e falei dela aqui, eu acho que nada, né, sugestivo de eu falar sobre a Greta. Sua guia espiritual. Minha guia espiritual. Minha mãe. Mas é a primeira vez que eu assisti Barbie nos cinemas, né? Eu era uma daquelas pessoas que, assim, eu estava com a expectativa normal, eu estava com a expectativa alta. Eu amo os dois filmes da Greta, Lady Bird e Adoráveis Mulheres. E muita gente está falando, nossa, hoje esse filme vai ser muito bom, vai ser uma bomba. Eu falei, gente, vai ser um bom filme. Independente de qualquer coisa, eu acredito. É a Greta que a gente está fazendo. É sobre isso. Ingreta we trust. Exato. Você não é uma pessoa ingreta. Horrível. Pode seguir e fingir que isso não aconteceu. E aí eu fui assistir, né? Eu fui assistir na cabine. Nossa, que coragem. É. Eu fui assistir na cabine, mas eu, né, tenho umas amigas que criam conteúdo. Então, né, tinha muitas mulheres ali do meu lado. E foi, assim, muito emocionante, né? Eu chorei muito, né? A primeira vez que eu assisti, eu chorei bastante. E aí eu tinha que ir pra casa, né? Eu pegava o tramp, que a cabine é sempre longe pra caramba da minha casa. Não, mas nem fala. Não quer matar fogo. Nem fala. E aí eu tinha que ir todo um caminho pra minha casa ainda, né? Pegar lá o Japeri, que antes eu morava, né, na Baixada. E eu fui caminhando, tô chorando, gente. É isso. Caraca. E eu cheguei em casa e eu fui direto contar pra minha mãe. E aí, depois eu levei ela pra assistir também. E eu vi minha mãe chorar com esse filme. Por quê? Porque a gente tem uma história muito parecida com a do filme. Porque a minha mãe, quando eu fiz, sei lá, 14 anos, assim, até mais nova, eu falei Mãe, para de guardar minhas Barbies. Não tem sentido você ficar guardando as minhas Barbies. Você foi a menina chata do filme. Eu fui a menina chata do filme. Eu falei, cara, eu tinha muita Barbie. Eu era obcecada. Eu também tinha muita Barbie. Eu era obcecada. Poli, não. Barbie. Eu só tive Barbie. Eu tive mais de mil Barbies. Eu tinha casa lá. Porque eu tinha até a van da Barbie. Eu tinha muita coisa. Eu tinha um conversível rosa. Eu adorava o conversível rosa. Nossa, eu tinha Barbie veterinária. Meu sonho era ter um dele na vida real. Gente, eu tinha muita coisa. Qual era a sua Barbie favorita? Ai, eu gostava da veterinária. Ai, tinha uma fotógrafa. Adorava Barbie fotógrafa. Tinha Barbie fotógrafa. É isso aí. E aí, eu ganhava também coisas das minhas primas. Enfim, porque eu era a mais novinha, né? E eu tinha muita coisa. Você era acumuladora. É, de Barbie. Eu era. Natal, aniversário. Barbie, Barbie, Barbie. Sabe quem chegou, tipo, de 14 anos, eu falei, Mãe, não. Gente, você não vai ficar aguardando isso tudo não, mãe. Vai ficar aí. Vai ficar aguardando ela. Ah, é pra sua filha. Eu falei, eu não sei se eu vou ter filha. Eu, no momento total, eu não quero ter filha. É a primeira página dos hormônios. Exato. E a mãe querendo discutir o futuro. Exato. Eu falei, mãe, eu acho que um orfanato faria mais... Melhor uso, né? Melhor uso dessas verbas que estão aí. Tô olhada. E aí, ela ficou, ai, não. Ela sofreu. Ela sofreu muito. E naquela época, eu não entendia por que minha mãe sofreu, sabe? Eu não entendia. Mas ela deu. Mas ela guardou uma. Oh, meu Deus. Ela guardou a minha primeira Barbie. Ah, bonitinha. Pois é. Ela guardou a primeira Barbie. E aí, naquela época, eu não entendia por que minha mãe sofreu. Eu não entendia. Porque ela falava até hoje, ai, que pena das minhas... Não tem sentimento do adolescente, né? Exato. Não tem sentimento. E quando eu assisti Barbie, eu falei, meu Deus. Ah, tá. É por isso que minha mãe sofreu. Era uma forma dela se conectar comigo, sabe? A Greta não te decepcionou mesmo. Ela te deu terapia no cinema. E a minha mãe, ela veio de uma família muito humilde, muito pobre. Ela não tinha brinquedo, ela não tinha. Não teve condição de ter os brinquedos dela. Até eu tô com raiva de você de 14 anos. Exato. Cara, olha essa história. Exato. E aí, quando eu assisti Barbie, eu falei, putz, agora eu entendi. E eu cheguei em casa e falei, mãe, desculpa. Ai, que legal, cara. Agora eu entendi por que você sofreu tanto por eu ter dado as minhas Barbies. Cadê a minha primeira Barbie? Ela, ai, eu vou lá pegar. Ai, ela pegou. Ai, eu coloquei na minha estante. E aí, ficou lá na minha estante. Agora tu tem orgulho. A Barbie olhando pra tua cara, assim, lá agora, né? Pois é. Mas é isso. A Barbie me fez entender por que que minha mãe sofreu. Era uma maneira de se conectar comigo, né? E quando eu falei pra ela que eu queria aquela distância das Barbies, acho que foi nesse momento que ela falou, minha filha cresceu. Ai, gente, eu esqueci de ter criança. Que legal. Exato. Foi aí que eu entendi. Por isso que minha mãe sofreu muito. Sensacional. Que história linda. Nossa. Achei linda. Mas não só. E conecta tudo, né? Conecta tudo. Conecta a parada da faculdade, o seu trabalho, a sua blusa, tudo. Sempre quando eu tento... A vida é muito conectada quando eu venho. Olha só. Sempre quando eu tento introduzir, no meio do papo, o segundo quadro, você nunca deixa. Se você for em todos os pós-estreias, eu falo assim, mas nem só em você. É porque você quer. Corte rápido. Ela tá fofa. A gente tá no momento. Nem só de sensações boas nós vivemos dentro do cinema. Existe sempre aquele filme que você não suporta mais. Isso é muito revolucionário. Dentro de um programa que a gente vai falar de filmes e de cinema, né? Mas sempre aquele filme que você tem um ranço, uma energia negativa, que você ouve as pessoas falarem de longe e você fala, eu não aguento mais esse filme. Tem algum filme assim na sua vida? Ou criar conteúdo sobre um filme que todo mundo gosta e você não gosta? Olha, eu tô de saco cheio da Marvel, né? Como um todo. Como um todo. Acho que faz sentido, no geral. Você assistiu o último Deadpool? Assisti. E aí? Ainda tá... É, eu não gostei não, gente. Eu tenho um problema com o Deadpool. Mas não, eu não gostei. Não, mas você tem problema com o Deadpool? É, eu tenho problema com os três. Eu tenho um problema específico, mas... Eu não gostei não. Não, tá tudo bem. O primeiro é o melhorzinho pra mim. Mas eu acho que no momento eu tô muito saco cheio da Marvel, gente. Acontece. Mas você acha que é por causa da pandemia? Ou eles que perderam realmente? Teve algum momento que você gostava? Ah, sim, acho que... WandaVision. Não, você não gostou de WandaVision também? Eu gostei um pouco, gostei um pouco. Eu gosto, eu gosto. Não, eu gosto de bastante coisa, né? O início, sabe, tipo, foi bom. Você se desgastou, só? É, eu me desgastei. Já deu. Já deu, né? Quase 15 anos de... Exato. E o meu problema é isso, né? Eu já criei muito conteúdo da Marvel, né? E eu falei bastante sobre a representatividade feminina da Marvel, né? E assim, eu acho a Viúva Negra totalmente mal explorada, mal feita. Exato. É terrível. E aí foram, 10 anos depois, deram um filme pra gente que também não... Não é lá essas coisas, mas eu gosto. Que não foi pro cinema, devia ter ido. Que não foi pro cinema, foi pra pandemia. Aí, 10 anos depois, a gente teve um filme de lido por mulher como a heroína, que foi a capa da Marvel. Isso. E aí, tá. Aí eles trouxeram essa representatividade aí, estão trazendo essa representatividade, né? O espaço de formiga. 10 anos depois, no auge, assim, quando as pessoas estão de saco cheio um pouco, porque não teve inovação, né? Não teve deixar que os criadores e os diretores explorem, né? Aquele universo, né? De maneira mais criativa. É muito fechadinho. De maneira mais criativa, exato. No que já foi, né? Exato. Tem muita fórmula e tudo mais, né? Poxa, um filme de herói, o gênero não é filme de herói, sabe? E aí é isso, evitar explorar gêneros dentro daquilo ali que se propõe, né? Explorar narrativas e tudo mais. E aí foi ficando maçante. E é muito triste, porque é justamente no momento em que eles começaram a trazer representatividade. Aí, que... Aí, né? Porque aí parece que tudo se conecta, né? E aí vão lá e falam, ah, tá vendo? É por isso. Não é pra trazer representatividade. E aí a gente vê o anúncio do Robert dando junto. Você pensa, putz, eu acho que é isso que eles entenderam. O que me deixa mais desmotivada ainda, sabe? Porque o problema não é representatividade, sabe? O problema é como eles não souberam conduzir, não souberam dar uma folga, né? Foi muito conteúdo atrás do outro, né? A gente tinha, o quê? Duas séries, três, cinco conteúdos por mês, cinco produções por mês. É muita coisa. É muita coisa. Não dá tempo de você construir. Você, né? Aquele depois do ultimato, né? No vórtex da obrigatoriedade. Porque, tipo, para você ver isso aqui, você tem que ter assistido isso, isso e isso. E aí você começa a falar, calma, é entretenimento ou é uma aula de faculdade? A gente, a nossa vida de criador de conteúdo é muito pesada com isso, né? Porque a gente viveu uma fase onde a gente conseguia até assistir as estreias, as novidades e tal. E agora é tanto conteúdo de todos os cantos possíveis que a gente mesmo que trabalha com isso não consegue dar conta. E aí o termo dar conta é muito injusto. É muito injusto. Por quê? Porque a gente gosta daquilo que a gente faz. É por amor, né? Exato. Não é para... Não deveria ser dar conta, né? Não precisa assistir. Não deveria ser um esforço hercúleo para a gente assistir coisas que a gente gosta e refletir e bater papo. Tem que ser prazeroso, né? Pois é. E não está sendo, sabe? Eu estou indo... Eu pulei muita coisa. É isso aí. Tem muitos filmes que eu não vi da DC também. Eu não estou botando tanta fé assim, não, nessa nova direção do James Gunn. Não sei. Eu vou assistir aí o primeiro que vem. Acho que é o Superman. Vou assistir. Vou assistir com prazer e tal. Mas eu estou botando muita fé, sabe? Eu não assisti vários. Não assisti Adonis. Não assisti Shazam, dois, olha lá. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que se sentir livre para não ver os filmes que... Enfim. A gente não se identifica por algum motivo. Mas, ao mesmo tempo, as empresas precisam entender que isso vai acontecer. Porque eu acho que a gente já consegue se sentir à vontade para pular um herói ou outro. É. Mas as empresas ainda não se sentem à vontade de fazer um roteiro para você pular. Do tipo, está tudo bem você pular. O próximo filme você vai entender do mesmo jeito. É essa virada de chave que não rolou ainda, né? Exato. Então vamos ver quais estreias rolam no cinema essa semana. Eu quero que você julgue as estreias. Boa. A partir do olhar da narrativa feminina. É isso aí. É, olha aí fazendo... Eu quero, por favor... A gente chama a pessoa que nos atende de quê? A gente tem que criar um personagem. É, eu acho que é o Senhor e o Luciai. O Senhor e o Luciai. Ah. Eu quero assistir, por gentileza... Não, a Senhora e o Luciai. Porque a narrativa é feminina. A narrativa é feminina. Senhora e o Luciai. O trailer, por gentileza, é de Princesa Adormecida. Filme brasileiro. O pequeno Principado localizado nos Alpes entre a Áustria e a Suíça. E é nesse lugar lindo que começa a saga da pequena Princesa Áurea. Pelo visto, vocês não fazem ideia com quem se envolveram? Marie sempre deixava mensagens avisando sobre a próxima morte. Numa espécie de promessa macabra. Você conta essa história muito bem. Obrigada. É que eu ouço essa história desde pequena. Os três pais dela adoram essa tragédia. Três? Ah, como assim três? Eu tenho três pais porque eu fui adotada por três irmãos. Eu tô te falando, filha. Roubaram o celular da menina. Ô, pai, fica tranquilo que se roubarem no celular... Roubaram o seu celular? Meu Deus do céu. Não, não, não. Para, gente. Vocês são muito neuróticos. Cosa, Felicenza Adormecida? Calma aí. Você tá sugerindo que a gente fude? Boa noite, pessoal! E a aniversariante de hoje é... Ana Rosa Lopio! Eu te conheço? Não, mas adoraria te conhecer. Descobrimos o paradeiro dessa cobra venenosa. O pior é que essa demônia poderosa tem comparsas espalhado no mundo todo. E assim como ela, não tem cara e não sabemos quem são. Confesse! Liberdade é uma conquista. E já tá na hora de eu conquistar a minha. Acordou. Você entendeu? Mais ou menos? É muita coisa ao mesmo tempo nesse filme. Mas não parece aquela estrela de novela? Nossa! Nossa, muito novela, né? Vem aí. Não, mas assim, esse filme é uma adaptação do livro da Paula Vimento. Brasileira, autora brasileira, que escreve para adolescentes, né? Tem uma leitura, uma escrita bem young adult ali. E ela tem muitas adaptações já rolando, né? Dos livros dela. E aí eu queria saber de você, aproveitando que esse filme estreia essa semana, o que você tá achando dessa nova vertente, assim, de autoras brasileiras? Tem a Thalita Rebouças, a Paula Pimenta e tem várias outras... Inclusive estão convidadas para ver aqui, para o pão de estreias. O que você tá achando desse momento? Que é uma geração que tá crescendo com referência, né? Ah, eu acho muito bacana, assim. A gente pode olhar lá pra fora, pra Hollywood, e adaptações estão muito em alta, né? É uma coisa que tá acontecendo, né? Bastante. E eu espero que isso cresça no Brasil, né? Porque é muito bacana. Temos muitas autoras incríveis. A gente tem muitas histórias brasileiras, muitas histórias aqui que merecem ser adaptadas, né? Sim. E é isso, a gente que cresceu nos anos 2000, a gente cresceu com os adolescentes americanos, né? Diário de uma princesa, menina de malvada. Faz toda a diferença quando você tem um referencial nacional, né? Sim. Então, assim, eu tô adorando ver cada vez mais essas atribuições adolescentes, né? Tá sendo muito legal. Aham. E muitas atrizes novas, muitas oportunidades legais para o cinema nacional, muitos investimentos em cinema nacional. Só espero que se torne cada vez mais diverso, né? Porque o Brasil é muito diverso, né? Não só que foque em meninas e garotas brancas e tal. Eu espero, então, desejo, sim, que tenha cada vez mais adaptações e adapte histórias mais diversas também. Exato. Tem uma... Duas histórias que eu amaria se fossem adaptadas. Não sei se você conhece a Karol Keovato. Sim. Que é Porém Bruxa. Eu li Porém Bruxa. E Árvore Inexplicável. Nossa. Meu sonho essa dificuldade. E, cara, vou te falar. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Porque ela se baseia em lugares reais. Sim. Tipo, a árvore é real. É tudo real. Você pode ir lá visitar. É só Inabirapuera, gente. A gente não precisa nem inventar. É uma computação gráfica de nada. Meca-trefe. É isso. Meca-trefe. Mete os macaquinhos ali. O bom é a história. Mas dá tudo certo. Sim. É isso. Vai ser lindo, 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 lindo. Concordo. Estou aqui, ó, investindo todos os meus sonhos. Porque dinheiros eu não tenho como investir. Mas eu concordo com ela. Eu achei o trailer confuso. É, né? Porque, por exemplo, não dá nem pra entender que a garota é sequestrada dos pais que são reis lá de Lipton State. Ela é sequestrada dos pais. É. E aí ela vem pro Brasil, é adotada pelos três. É por isso que pelos três tios. É. E aí ela cresce sem saber que é uma princesa. Ah, entendi. Por isso que ela é... A princesa adormecida. Adormecida. Isso. Ah, entendi. Então tá. Então fica aí a dica. Se você é fã de Paula Pimenta, já está em cartaz a princesa adormecida. Agora vamos para o mundo... Você gosta de sci-fi? Adoro. Então vamos para Alien Remulus e depois eu tenho uma pergunta pra te fazer. Bora lá. Esse é o mesmo lugar que você quer passar o resto da sua vida? Você sabe que não. Esse é o único jeito de a gente sair daqui. O que tá acontecendo? Tem alguma coisa na água. Como assim? O que que é? Eu não sei o que que é. Tem alguma coisa na água. Não! Essa coisa tá caçando a gente. Abre a porta. Corre. Tem uma propagação no espaço que tem o seu canal. Tem uma propagação no espaço que tem o seu canal. Oi? Tem certeza que você quer fazer isso? Coisa horrível Você já assistiu os filmes de Alien? Só o primeiro, só o clássico E sabe o que eu acho mais incrível? É que esse é um sci-fi que tá aí desde o quê? Década de 70, 80? É, 70 e poucos Primeiro foi em 78, 79 E o segundo em 86 Sempre teve protagonista feminino É E é sobre maternidade É sobre você considerar aquilo que Quer ser o filho que não é E você defender os Princípios da Terra, da humanidade Sim Qual é a diferença desse ser que existe no espaço Que quer sobreviver a qualquer custo E o ser humano que tá indo pro espaço E querendo destruir tudo a qualquer custo Já que ele não preserva o que é seu Tipo, é interessante esse discurso Cara, tem alguns conteúdos que estão sendo adaptados E aí que estão sofrendo algumas rejeições Porque estão trocando o gênero do protagonista Inclusive eu queria muito te perguntar isso Num parênteses aqui assim Tu acha maneiro Quando utilizam narrativas Que já são conhecidas como masculinas Trocando o gênero do protagonista Pra... Ah, vamos fazer então Sei lá, uma mulher ser o 007 Estruturalmente O personagem sempre foi um homem No imaginário coletivo O 007 é um homem Por mais que tenha outros agentes O 007 sempre foi um homem O que você acha? Quando troca assim Cara, é uma discussão Muito interessante E que eu acho que não tem uma resposta exata Porque, por exemplo Eu acho Acho que é complexo Ao mesmo tempo em que A gente A indústria devia focar mais Em trazer e criar histórias autênticas Sobre mulheres Em vez de trocar o gênero, né? Eu também acho que tudo bem Querer trocar o gênero E portanto que você consiga fazer Algo bem feito, né? Algo adequado, né? Só trocar o gênero e pronto Vai atrair, né? Vai atrair todo mundo Todo mundo vai gostar Não, não é só isso, sabe? É mais complexo Tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido Narrativo e tudo mais Você vai trocar só o gênero E vai deixar de lado Questões femininas Né? Sabe? Porque tem muito disso também É uma mulher que tá ali É uma mulher numa posição de poder Como é que funciona ali Naquela história Como é que isso funciona, né? Naquela situação Como é que é uma mulher Naquela posição Então, assim Fazer algo bem feito Eu acho que ok Assim, né? E tentar criar algo Que ao mesmo tempo Seja inovador Dentro daquilo ali Entendeu? Então, ao mesmo tempo Que eu acho que A gente precisa ter Menos remakes, né? E reboots Trocando o gênero E focar em histórias autênticas Sobre mulheres E originais E originais Eu acho que tudo bem Se você dosar a medida também Fazer tudo Ah, vamos transformar tudo em mulher Porque aí realmente Não focam em trazer algo Interessante Vai desagradar todo mundo Exato Todos os lados dessa história Vão sair tristes Do cinema, né? Pois é A gente acaba tendo ali Às vezes um conflito Porque Não fez Não conseguiu Criar de maneira Não conseguiu criar algo interessante Aí desagradou o público Aí não foi bem de bilheteria Um exemplo clássico É o Ghostbuster, né? O Caça-Fantasma Que eles fizeram Só o feminino E foi bombardeado, né? Sim Tipo Crítica, público Tudo mais E eu não acho O filme ruim De maneira alguma Eu acho o filme muito engraçado Muito interessante As atrizes são ótimas Só que eles também repetiram O estereótipo do primeiro Que é Eles colocaram a atriz A personagem negra Pra ser O ajudante, né? O cara, a pessoa que não tá ali no protagonismo Que não é a cientista Sabe? Por que a mulher negra Ela não pode ser a cientista? Eles repetiram o mesmo padrão do primeiro Então tá vendo? Se você só trocar E o primeiro já tava inserido naquela época Já também foi super corrigido Exato Então eles só trocaram o gênero Eles não criaram algo interessante Algo inovador Sabe? Porque eles só trocaram o gênero Apesar de eu achar sim O filme divertido Muito legal Que não merecia o hate que levou Né? Não merecia o ódio e tals Mas é isso Eles trocaram o gênero Mas continuaram Perpetuando um estereótipo racista Sabe? Eu entendo E eu concordo É bem sobre isso Os próximos trailers Eu vou contar pra galera Quais são os filmes Que chegam agora A gente vai colocar Todos os links dos trailers Na descrição Aqui na descrição Então Essa semana tem Princesa Adormecida Que a gente já viu o trailer aqui Comentou Alien Romulus Você falou Remulus Falei Remulus Não sei de onde tirei Remulus Sabe de quê? De Romulus e Remulus Isso, Roma Eu confundi tudo Da origem de Roma A gente é nada Que a origem de Roma Meu Filho, Nosso Mundo Que é uma história Muito interessante E os inseparáveis Esse Meu Filho, Nosso Mundo Aqui É um filme Que me deixou Com a pulguinha atrás da orelha Assim Gente, não é possível Mas eu acho que a sinopse Que não ajudou Eu acho Porque assim Na sinopse É um pai Que é divorciado Tem um filho Que tá no espectro autista E aí ele discute muito Com a esposa Com a ex-mulher E aí ele pega o filho Vai morar em outro lugar Sobre como cuidar dessa criança Não, ele vai fazer uma viagem Com esse filho Mas ele meio que dá uma fugida com ele É E aí ele nessa viagem Com esse filho Ele descobre uma conexão Eu falei Ah, quem diria Que o pai passando tempo Com o filho Ia descobrir uma conexão Com o filho Não é? Não diria Não, é mesmo? Quem diria Se você exercício Tô a função de pai Entendeu? Quem diria Eu já fiquei com o ranço Na sinopse Eu quero ver Só pra falar desse filme Entendeu? Estou contigo Todos esses filmes Chegam essa semana Na UCI Lembre que se você for unique Você tem suas promoções Que estarão todas escritas Aqui na tela Corre na bilheteria da UCI Garanta seu ingresso Garanta sua pipoca E vai assistir seus filmes Maravilhosos Sensacional Inclusive pra quem tá aqui Na Praça de Alimentação No Parque Shopping Onde estamos gravando Tem uma UCI bem ali Exato É só olhar bem ali Pra onde meu dedo tá apontando ali Já pode garantir ali Seu ingracinho do cinema É sempre bom ir no cinema Vai, Panda Mendes Temos perguntas Temos perguntas Perguntas que vão Transcender a sua existência Nossa, sim Ela saindo aqui transformada Só que não De novo Só que não muito Qual foi o primeiro filme Que você viu no cinema? Na vida? Na vida Na vida Você lembra? Que Essa pergunta é interessante Porque Existe o primeiro filme que a gente viu O primeiro filme que a gente lembra É O primeiro filme que eu vi na vida A minha mãe me conta Foi Mulan Eu achei isso muito significativo Mãe, obrigada Caramba Ela me levou pra ver Mulan Eu tinha meses E eu fiquei caladinha Nossa Nossa, o meu sonho é ter um filho Que fica caladinho no cinema Nossa Bevezinho É um sonho A minha mãe é muito cinéfila Minha mãe é muito cinéfila Minha mãe é muito nerd Ela deu graças a Deus Que tu ficou de boquinha calada, né? O quê? Ela deu graças a Deus Nossa, muito obrigada E ela levava a gente pro cinema Tipo, pequenininho É isso aí A gente adorava E... É... Eu adoro criança no cinema Sabia? Eu também As pessoas falam Mas eu adoro Sabe que a reação delas é genuína? É Eu adoro ver a reação das crianças no cinema Eu adoro ver animação Porque eu adoro ver a reação delas Eu gosto que elas levantam da cadeira E ficam em pé Quando estão muito empolgadas com o filme A gente tem vontade de fazer isso De fazer isso E a criança faz Eu acho maravilhoso Sim, eu acho maravilhoso Mas eu vou te dizer Nove a cada dez dentistas Viram Disney Na primeira vez que foram ao cinema É, né? Impressionante Todo mundo que sentou aqui viu Disney Ah, tá Mas tem um outro Dentista, eu me fiquei confuso Estamos entrevistando dentistas agora? Isso não são pipocas? São dentes? O primeiro que eu lembro Hum Eu não queria falar Mas o primeiro que eu lembro Foi Harry Potter E a câmera secreta Não, eu sei que era tipo Super Xuxa contra o baixo astral Mas eu acho que você é mais nova que isso Muito mais Não tem nem comparação Eu não lembro Talvez ela nunca viu isso aí Eu não lembro Eu não lembro de Xuxa Eu não lembro de Xuxa Eu não lembro de Xuxa Mas acho que não Então tá bom Eu vi Próxima pergunta Você viu, tá vendo? Olha como ela foi lá no passado Foi Mulan Mulan Sabia que é a princesa que eu menos gosto? Mentira, sério? Ah, não vou com a cara dela Não Ah, eu sei explicar muito bem Eu mais gosto Não tenho uma relação muito boa com Mulan Qual é a sua favorita? Ah, a Jasmine Jasmine Eu gosto de Dariel Dariel Minha irmã é Dariel Team Ariel, é Então a gente precisava negociar muito Uma vez Aí ela ganhou ranço por isso Porque quando ela não tava vendo o que ela queria Ela tava vendo algo que ela não queria, entendeu? Ah, eu sou taurina, entendeu? Eu posso ter meus ranços Próxima pergunta é Qual foi o último filme que você viu no cinema? É assim que acaba É assim que acaba? Mas antes de... Mas eu assisti um atrás do outro, né? Então vou falar... Como a gente já falou de é assim que acaba Você fez pombão do cinema? Não, foi o dia seguinte mesmo Ah, tá É... Mas antes de é assim que acaba Eu assisti Trap Armadilha do Xabalã Gostei, viu? Não, ainda não Eu gostei Tá dividindo opiniões, né? Mas eu vi bastante gente que gostou As pessoas vão com uma expectativa além do trailer Eu acho isso muito errado Mas é o diretor, né? É aquilo ali, gente É aquilo ali Mas o diretor faz isso hoje Exato Pois é As pessoas olham tipo Uxa, a mão tem que ser corpo fechado É Vai ter um baita plot twist Sendo que o bater a porta nem tem plot twist assim É tipo um bater a porta Não tem plot twist É aquilo ali que você tá vendo Mas é muito interessante É isso É muito legal Às vezes o gênio Muito divertido Só quer fazer um negócio Ele não quer fazer uma genialidade de novo Ele não quer fazer... Tipo a Greta A gente não gosta A gente trabalha criando vídeo A gente não gosta de fazer sempre a mesma coisa Por mais que a gente saiba que tem coisas que dão mais certo que outras Sim Mas você gosta de testar novos limites, né? Até onde vai a sua criatividade Às vezes você tá com uma ideia muito legal Que o desempenho dela não é tão legal assim Mas você vai lá e faz mesmo assim Dá a satisfaçãozinha da criação É Deixa eu falar um negócio interessante de trap, né? Que eu gostei muito e eu não falei em lugar nenhum Mas trap é sobre um serial killer E ele tá sendo... É pra pegar esse serial killer, né? A história, no ponto de vista do serial killer Que está sendo caçado Certo? A gente tá... A gente tá vendo a movimentação dele Ele está tentando impedir de ser pego Certo? E todas as pessoas do filme Que contribuem pra ele ser pego Que pensam estrategicamente São três mulheres Olha que legal Por quê? Porque a mulher é fissurada em serial killer Eu achei isso muito interessante Porque quem entende true crime Quem pesquisa true crime Quem fala de true crime É mulher É E quem percebe os padrões Em relação a homens Tem uma cena muito interessante, né? Da esposa dele Que ele pergunta pra ela Quando foi que ela percebeu? Eu falei Isso é muito mulher Sabe? Isso é muito, tipo Uma mulher pensaria isso Sensacional E eu gostei muito Que o Shyamalan, ele pensou nisso Tipo, todas as... Tirando o serial killer Quem faz a trama girar São essas três mulheres Sensacional Talvez seja por isso Que tem muita gente falando Hum, não é corpo fechado É que é melhor, talvez Tá E a última pergunta da trinca é Não, a última não Que tem mais uma A próxima pergunta dessa trinca é Qual vai ser Da trinca tem quatro perguntas? É isso Ah, entendi Qual vai ser o próximo filme Que você vai ver no cinema? Olha, tem um que caro muito Que vai ser lançado nesse mês Acho que é dia 22 de agosto Que é Pisque Duas Vezes Nossa Que é dirigido pela Zoe Gravitz Ela vai dirigir o primeiro filme dela Eu estou muito animada pra ver Estéticas Eu estou focada na estética Da estética Ela E é um suspense, né? Um thriller com o Shannon Tatum E eu estou bem animada Mania E os dois são ótimos Trabalhando juntos É Eles já fizeram outras coisas juntos na vida E eles são, tipo, maravilhosos juntos Eu amo os dois Eles estão juntos também, né? Acho que eles estão casando É, eu não queria trazer o relacionamento Pra não botar esse peso no trabalho Porque vai e termina do nada Entendeu? Tem esse trabalho Porque às vezes as pessoas ficam juntos Aí faz um trabalho E o sucesso termina Exato Aí você fala, qual o propósito? Exatamente Fazer o trabalho, às vezes Última pergunta A última pergunta da Trinca Quadrada Da Trinca Quadrada É Se a sua vida fosse um filme De que gênero ela seria? Olha, eu penso muito sobre Eu já pensei muito sobre isso É mesmo? É Com certeza seria um drama Com a minha vez Eu queria que eu começasse ali Na minha adolescência E aí Terminasse um pouquinho ali No futuro Mas eu queria que fosse um filme adolescente Eu queria que focasse muito Na minha adolescência Você acha que a sua adolescência Foi tipo o prime time Da sua vida? Exato Eu acho que tinha que ser Com a minha fia, gente Tinha que ser um com a minha vez Assim, tipo Mas quem que vai dirigir? Já que você já pensou nisso A Greta, claro A Greta? A Greta? Não tem alguma dúvida? Não, tem várias Olha, eu gosto muito Bom, mas se fosse a Greta Seria mágico demais Seria muito legal Ah, seria mágico Eu toparia Não, aí tu pode só encerrar Sua carreira Fala, gente Aqui encerramos Tudo está conectado Não precisa fazer mais nada na vida Ai, sim Mas tem ótimas também Que a gente faz Com a minha vez Excelente Que é uma selling, né Tendo Que é Shiva Baby Borons Tals Eu acho excelente também Não sei se vocês já viram Um filme chamado Quase 18 Devo ter visto É o tipo de filme que eu vejo Ai, é excelente Eu esqueci agora O nome é com a Hailey Stanford Mas Eu não sei se falando Do diretor agora Mas ele é excelente Ela faz muito Como eu fiz também E tals Ai, tem muitas diretoras Que eu penso assim Ai, vou fazer um roteiro Toda minha vida Mas você Fala lá na porta dela Filmaram o seu filme Você faria uma participação especial Tipo, figurantezinha ali no fundo Claro Eu acho tudo Pra galera falar Ei, Marinho Eu acho tudo Nossa, igual o Shyamalan A gente vai pro cinema Pra esperar o Shyamalan aparecer Aparecer no filme E ele tem A porta dele Em trap é grande Ai, a gente espera o Shyamalan aparecer Sim, eu acho tudo É, mas é isso É stanlinizar a sua vida Estanlinizar a sua vida Estanlinizar Eu pensei três vezes antes de falar Porque eu falei Eu vou gaguejar no estanlinizar Claro Mas deu certo Deu certo Deu certo A gente nem precisaria saber Que você treinou mentalmente antes Não precisa Mas eu contei Ó, acabei minhas perguntas E acabou Olha só Foi traumático Nossa, foi uma delícia Então tá bom Muito pelo contrário Um pipoca ainda Vocês tinham o que? Vem enquanto a gente viu o trailer Porque as duas ficavam aqui, ó Aí eu falei Esse é o momento da pipoca Esse é o grande momento A gente tá convidada É pipoca de cinema Uma delícia Nossa, é muito bom, gente Sim Tá convidada pra voltar Quando você tiver seu filme Da sua vida sendo lançado, inclusive Exato Ou quando você quiser Ah, Cris, eu queria muito comentar Esse filme aqui, ó Que estreou agora Vem aqui É, a porta da casa tá aberta A gente tem sempre pipoquinha Da UCI pra você Ai, que maravilha Tá maravilhoso, né Quando eu achar que vai ter um filme Dirigido por mulher Você nunca vai Preciso comentar sobre ele Vem aqui É isso aí Cata uma cadeira E vem falar com a gente É, pode deixar Adorei Obrigada a todo mundo que assistiu Obrigada a você Obrigada Maravilhoso Adorei E siga Narrativa Feminina Em todas as redes sociais Boa Certo Certo Beijo Tchau Tchau Tchau